Sejam bem-vindos ao auditório do Colégio Visconde de Porto Seguro. Enquanto vocês se acomodam, pedimos que prestem atenção nas orientações a seguir. Elas farão com que este evento seja mais confortável e seguro para todos. Se for preciso, use a saída de emergência mais próxima. Elas estão devidamente sinalizadas. Em caso de falta de energia, fique calmo. Luzes de emergência se acenderão. Por motivo de segurança, é estritamente proibido fumar neste local. Este auditório é equipado com sensores de fumaça e extintores de incêndio localizados em pontos estratégicos e identificados. Em caso de emergência, temos sempre um bombeiro de plantão. Não precisa se preocupar. Estamos preparados para te ajudar. Lembre-se de desligar seu celular ou colocar no silencioso, para não atrapalhar os demais. Não é permitido o uso de flash de câmeras ou celulares nesse auditório sem a devida autorização. Não traga comida ou bebida para dentro do auditório. Existem outros locais reservados para isso. Ao sair do auditório, por favor, leve seu lixo até a lixeira mais próxima. E certifique-se que pegou todos os seus pertences. Não deixe nada para trás. Em caso de dúvidas ou sugestões, por favor, não hesite em nos falar. O Colégio Visconde de Porto Seguro agradece sua presença e volte sempre. Realização Departamento de Eventos.